Música Esta equipe treina separadamente das demais, porém com o mesmo objetivo, o estadual adulto em Jaraguá do Sul. Esta é Mônica Rocha, 18 anos de idade, participará no DARDO onde é a favorita, deve bater o recorde estadual, dela mesmo. Eu estou esperando uma marca boa, agora melhorar a minha marca e realmente para a segunda competição do ano é difícil, mas quem sabe dê para melhorar essa marca. Otimar Wells, 27 anos de idade, técnico e atleta, competirá nas provas de disco e peso, campeão dos jogos abertos nas mesmas provas, onde bateu o recorde e teve o melhor índice técnico da competição. Otimar, no masculino Florianópolis é absoluto, você concorda com isso? Pelo menos até no ano passado nós fomos absolutos, apesar de que algum desfoque na nossa equipe, alguns atletas que pararam, outros atletas que foram embora, mas eu acredito que devido ao baixo nível das outras equipes que se desestruturaram há dois, três anos atrás, nós ainda continuamos absolutos. Apesar que essa situação tende a se modificar com o passar do transcorrer do ano, e provavelmente no ano que vem já as coisas ficam bem mais difíceis. Nós estamos absolutos devido ao nível baixo das outras equipes, apesar que a nossa equipe também não está em um nível muito bom. Ana Paula, 17 anos de idade, campeã dos jogos escolares no peso e no dardo, é a mais recente renovação do atletismo catarinense. Acho que essa competição foi um passo para mim, porque pouco competir a nível estadual, é minha segunda competição. E fiz uma marca razoável pelo que eu treinei, e acho que, vamos ver, apesar de ser adulto, acho que vai ser mais uma experiência para mim. Legenda Adriana Zanotto